Música 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 Só milagro asias Abre o meu ouvido Eu quero ouvir Música Música Abre os meus olhos, eu quero ver, abre o meu coração, quero sentir, teu comando de amor, se menor, teu grande amor. Abre os meus olhos, eu pensei, eu pensei, a minha vida, que vai a mão, o meu Jesus me rezar, na cruz do meu, A dor dele é graça, a meu Deus me rezar, eu pensei, 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 eu O que é a vida? Ainda não, né? A cabeça está aqui. Aqui como é que está pronto, é bonito. os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor de este lugar eu vejo a glória do Senhor, já me batendo aqui a tua mão, o céu poder sobre mim os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor de este lugar esse cachorro é bonitinho o céu poder sobre mim e Nowo eu sou um pescoço eu sou um clássico eu sou um sério eu sou um de você eu sou um clássico Deixa eu ver alguma cruz pra estar comigo Deixa eu ver alguma cruz Deixa eu ver alguma cruz